A cirurgia guiada, então, é uma técnica nova? É uma técnica recente? Essa é uma dúvida recorrente de todos os dentistas. É uma técnica que o primeiro artigo foi publicado em 96. Depois, em 98, um artigo falando sobre a reformatação de cortes daikon em computadores 286. Em 2002, a técnica foi validada em cadáveres. Em 2003, o artigo científico mostrando, então, o uso já em humanos. Em 2005, essa técnica foi apresentada ao mundo, comercialmente falando. Então, a cirurgia guiada não é uma técnica recente, não é uma técnica nova. Primeiro, o que é importante? Você saber quando você vai utilizar na sua clínica, se essa técnica que você vai usar no seu paciente é uma técnica que já tem comprovação científica. Então, quando você indica a técnica para o seu paciente, para você usar no seu dia a dia, é muito importante você saber disso. Então, a técnica de cirurgia guiada não é uma técnica nova. Você pode usar tranquilamente. Então, a partir de 2005 é que ela foi disposta comercialmente a todos os dentistas. Então, é uma técnica que ela já passou por todas essas evoluções, não é uma técnica recente. A partir de 2005, então, que ela veio comercialmente, ela sofreu evoluções. Os kits cirúrgicos evoluíram, mas não é uma técnica nova. Então, você pode ficar tranquilo, você pode usar ela com toda a segurança, porque é uma técnica que passou por todas as comprovações científicas. e aí e aí